Olá, eu sou o professor Arthur. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo sobre os temas que eu publico na minha coluna no Bora Investir. Se você ainda não conhece o Bora Investir, é o portal de notícias da B3, da Bolsa do Brasil. Já fica o convite para que você vá conhecer. Hoje vou falar sobre um texto que publiquei em 2023 com esse tema aqui. Eu sei que você já vai ler o livro mais importante sobre finanças. Então, ele é um tema simples, básico, mas que vai te trazer uma provocação. Mesmo que você já entenda um pouco sobre investimento, já tenha um portfólio, ele tem uma provocação para te fazer. E se você ainda está começando a investir e pretende começar, presta atenção naquilo que tem que ser o foco dos seus estudos, dos seus esforços. Presta atenção naquilo que deve ser o foco. Tá estudando ou já estudou bastante sobre investimentos? Sabe qual a lição mais importante sobre dinheiro? Qual que é o livro mais importante sobre investimentos, dinheiro, vida financeira que você precisa ler? Na verdade, você já leu ou até alguém leu para você na sua infância. É um livro conhecido no mundo inteiro, é uma fábula e é a lição mais importante que a gente não precisa muito de fórmula, de matemática, de coisas complicadas. Quando você pensa em formar patrimônio, a parte mais importante é essa aqui. A mais importante, a coisa mais importante que você tem a fazer pelas suas finanças é guardar dinheiro. Lembra da fábula da cigarra e da formiga? A a cigarra ficava lá só vivendo no bem bom e a formiga lá, ó, trabalhando e guardando para o inverno. Trabalhando e guardando para o inverno. Evidentemente que ninguém precisa ser só formiga nessa vida, nem só cigarra. Tem algo no meio do caminho, tem um meio termo que é muito importante de ser encontrada. Mas, como a gente tava falando, você quer formar um patrimônio, talvez até um patrimônio gerador de renda, né? Tanto os produtos financeiros que permitem fazer isso. E aí fica gastando mais energia pensando no que que eu vou investir, no que que rende mais. Isso te gera uma ansiedade. Será que eu tô fazendo a escolha certa e tal? Mas o foco da sua energia é guardar dinheiro. Porque pra investir, pra formar esse patrimônio, da onde vai vir esse dinheiro? Do dinheiro que você guarda. E se você tiver disciplina e se esforçar por guardar um pouco mais de dinheiro, isso vai ser um grande avanço nos seus resultados. Que vai te liberar tempo, vai te diminuir estresse e tudo mais. É isso que eu quero te mostrar ou provocar aqui nesse vídeo. Então, a lição mais importante é essa. Investir é importante, é claro que é importante. Porque a gente precisa multiplicar o dinheiro guardado. Então, basta só guardar. Tem todo o efeito da inflação, tem a inflação, tem a multiplicação, o efeito maravilhoso dos juros compostos que a gente quer colocar a nosso favor. Então, tudo começa com guardar e depois precisa investir o que foi guardado. Mas o que eu quero defender aqui é que o mais importante é a primeira parte, é guardar. o quanto vai render, aonde eu vou investir é importante, mas vem em segundo lugar nessa jornada de formar patrimônio, patrimônio gerador de renda. Então, investir é importante pra multiplicar o seu dinheiro, mas a matéria-prima do investimento é ter dinheiro. E como é que você vai fazer pra ter dinheiro? Você vai guardar. Quer ver? Não tem nenhuma conta complexa aqui, não tem nem resultado das contas. É a provocação que eu quero te fazer. Imagina, então, falando aqui de investimentos, que você tem 10. 10 reais, 10 mil, tanto faz. Tem 10. E você faz um investimento que multiplica ele por 2. Então, 10 é o que você guardou, 2 é o resultado do seu investimento, é o que multiplica o dinheiro guardado? Quanto que isso vai dar de resultado? E se você começar com 11 e multiplicar pela mesma rentabilidade por 2 aqui, o que você vai ter mais? Evidentemente que se você guarda e investe uma quantidade maior, você vai ter mais no futuro. A rentabilidade não importa? Pô, você pode estar falando e com razão, você pode argumentar da seguinte maneira. Olha, 11 vezes 2, né? Se eu guardar e investir mais, eu vou ter mais do que se eu guardar só 10 e multiplicar por 2. Mas e se eu multiplicar por 3? 10 vezes 3 vai ser mais do que 11 vezes 2. Tá entendendo aqui essas continhas bem básicas que eu tô colocando, assim, a parte que você guardou, essa primeira aqui, 10, 11, 10, essa é a parte que você guardou. A outra parte, então aqui que eu falo que deve tá o foco, a outra parte é quanto isso vai render nos seus investimentos. E o que a maioria das pessoas faz? Coloca muito foco aqui, ó, na rentabilidade e menos foco em o que fazer pra ter mais dinheiro para investir, certo? Como guardar dinheiro pra investir. Então, é claro que se você fizer investimentos que rendem mais, você vai acelerar o resultado, você vai ter mais dinheiro lá no futuro, provavelmente. Não dá pra eu dizer que não, não importa a rentabilidade. Qualquer professor de finanças, eu sou um professor de finanças, qualquer artigo, qualquer tema de finanças que você vai estudar, começa, principalmente naqueles livros básicos, mostrando a importância de ganhar um pouquinho mais. Então, né, eu fiz um gráfico aqui que você já viu. Aqui tem uma simulação de investimento de 10 mil reais por 20 anos. A linha azul é o resultado desse investimento se ele rendesse 0,7% ao mês. E a linha laranja é o resultado desse investimento se ele rendesse 1% ao mês. É uma grande diferença, praticamente o dobro aqui. Então, pô, professor Arthur, como é que você vai dizer que não é importante a rentabilidade e tal? Ela é importante, mas ela não deve ser a mais importante das suas decisões, daquilo que você se dedica no momento de investir. Eu já vou te dizer o porquê. Aqui, ó, não tem como contestar. Quase o dobro por alguém que, ao invés de ganhar 0,7% ao mês, conseguiu ganhar 1% ao mês ao longo de 20 anos. Não tem como contestar. Isso é matemática, tá na planilha. Eu só gostaria muito que minha vida fosse planilhável, que a vida fosse assim, ó, tão certinha e imprevisível como uma planilha de Excel. tá muito longe de ser assim. Isso não é a realidade da vida. É a realidade da matemática, mas não é a realidade da vida. A nossa vida é um vai e vem sem fim. Não só nos investimentos, em tudo que a gente faz, nas nossas relações pessoais. Tem hora que tá tudo bem, tem hora que a gente tá de mal, tá brigado com as pessoas que a gente gosta. A gente não fica saudável 365 dias por ano. A vida é cheia de vai e vem. Nos investimentos, obviamente, não vai ser diferente. Seus resultados não serão apenas positivos. Então, se eu faço essa simulação e chego à conclusão que, ah, eu tenho que colocar foco em ganhar mais. Eu tenho que investir naquilo que rende mais, porque eu vou ter muito mais no futuro. Eu tô fazendo uma simulação irreal do ponto de vista do que é a vida de verdade. Não existe esse resultado que só vai pra frente aqui, ou que só vai pra cima, certo? Então, a gente tem que se preocupar em guardar e defender aquilo que a gente guardou na hora de investir. Eu invisto pra multiplicar, mas a partir do momento em que eu fiz a primeira etapa mais importante, que é guardar dinheiro, quando eu vou pensar em investir, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? É proteger aquilo que eu consegui guardar, porque não é fácil guardar, nem gostoso. Então, eu vou proteger aquilo primeiro e multiplicar depois. Quero multiplicar, mas eu quero também não colocar em risco muito grande aquilo que eu me esforcei pra guardar, certo? Então, ó, vou continuar com exemplos aqui, ó. Na prática, a diferença de rentabilidade não é tão grande assim. Na matemática é, na vida real, o que eu quero dizer é que, como eu tô enfatizando aqui, como a gente não vai só pra frente, não dá pra gente se apegar só a essa questão da rentabilidade. Até porque você não vai ter um único investimento. Essa simulação aqui, ó, é de um único investimento. Na realidade, você vai ter um portfólio. O que é um portfólio? É um conjunto com vários investimentos. E uns vão render mais do que os outros. É normal. Como eu tô dizendo aqui, o seu foco não é na rentabilidade, não é escolher aquilo que rende mais. Então, você vai escolher vários tipos de investimento, de renda fixa, de renda variável, e naturalmente, uns vão estar rendendo mais do que outros em determinado momento. Depois, aquilo que tava indo mal vai bem e vice-versa. Então, não é exatamente assim, ó, vou investir em algo que renda 1% ao mês. Você vai investir em várias coisas. Uma delas vai estar rendendo 0,5% ao mês, a outra 1,3% ao mês, a outra 0,7%, 0,3%. O importante é que esse conjunto faça sentido e que tenha como principal função, primeiro, defender aquilo que você guardou e depois multiplicar isso ao longo do tempo. Então, na prática, a diferença de rentabilidade não é tão grande. Você não deve ter um único investimento e a rentabilidade é só uma parte de um investimento. Aliás, o prazo é mais importante do que a rentabilidade em si. O efeito do tempo é mais importante do que exatamente quanto aquilo vai render. Qual que é um ponto importante aqui? mais rentabilidade é igual a mais risco de perder. Então, eu tô te dizendo várias vezes que esse gráfico matematicamente tá certo, mas a vida real não é assim. A gente ganha, a gente perde, a gente ganha, a gente perde. Aonde eu tenho mais chance de perder, mais probabilidade de perder e até de perder mais? Naquilo em que tem mais rentabilidade, naquilo que tem uma expectativa de rentabilidade maior. Então, eu tenho dois investimentos, um eu tenho a expectativa de ganhar 0,7% ao mês, no outro eu tenho a expectativa de ganhar 1% ao mês. Dinheiro não cai do céu. Guardar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Então, se um, nesse exemplo com dois investimentos, um te dá uma expectativa de ganhar mais, é porque existe um risco maior de ganhar nesse investimento que pode render mais do que no outro. e você precisa ir atrás dessa informação, entender quais são os riscos associados, certo? Perder faz parte da vida, faz parte dos investimentos. A gente sempre vai perder. O importante é ganhar mais do que perde. Então, tô dando exemplo aqui de uma partida de xadrez, seja lá quem for o xadrezista, ele não vai vencer a partida sem ter perdido alguma das suas peças. É assim na vida, é assim na saúde, é assim nas relações pessoais, é assim nos investimentos. A gente guarda e investe pra multiplicar, pra ganhar, mas não significa que a gente vai ganhar e acertar em todos os investimentos que a gente faz, ou em todos os momentos. É lógico que vai ter passos pra frente, passos pra trás, passos pra frente, passos pra trás. Então, a gente não pode pensar só no que tem a ganhar, tem que lembrar que um pouco a gente vai perder, certo? Então, ó, sempre vamos perder uma parte do investido. Evitar as grandes perdas, ou seja, proteger o patrimônio primeiro e multiplicar bem depois. Então, pensa isso. Perder, você vai perder. Eu invisto, na minha vida há mais de 20 anos, eu faço investimentos financeiros. Quantas vezes eu já perdi? E evidentemente que o meu patrimônio vem crescendo, que o resultado dos meus investimentos vem acontecendo ao longo desses anos. Mas eu sempre perco alguma coisa em algum momento, em alguma posição, você também vai ser assim. Então, imagina que ao longo do tempo, aquele gráfico que parece maravilhoso, ele, na verdade, vai ser um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem. Cuide pra que os passos pra trás não sejam grandes. Sabendo que você vai perder, cuide pra não perder muito, pra não colocar um atraso nessa jornada de longo prazo, que é formar patrimônio, um patrimônio gerador de renda, certo? Então, se você tem foco em investir naquilo que é o melhor investimento, naquele que rende mais, você tá aumentando o seu risco de dar grandes passos pra trás. Se você for super conservador, conservadora, você vai dar alguns pequenos passos pra trás. Não tem só andar pra frente, não tem só tudo dar certo. Às vezes o investimento tá indo bem, mas você tem uma necessidade por causa de outras coisas na vida e você tem que resgatar aquele investimento. Digamos que você faça um investimento mais conservador possível daqueles que nem tem de onde perder, nem tem oscilação de preço e tudo mais. Se deixasse lá, seria exatamente igual ao gráfico. Mas em algum momento da vida, por algum motivo pessoal, seu, de um familiar, de um amigo, você vai ter que resgatar aquele dinheiro, interromper aquele processo que tava acontecendo direitinho na planilha. Então a vida é cheia de passos pra frente e passos pra trás. Cuide pra dar passos pra frente com constância, certo? E que os passos pra trás não te façam desviar totalmente da rota, ter que mudar totalmente os planos por ter sido uma perda muito grande, certo? Então conviva com a perda e se preocupe em não perder muito. Por que, ó, investir, ele tem que te gerar, o investimento tem que te gerar tranquilidade e não angústia. Percebe? A gente vai guardando dinheiro, isso vai dando tranquilidade mesmo nas coisas do dia a dia. Longe de dinheiro poder resolver todos os nossos problemas. Mas quando o dinheiro não é um problema, todos os outros a gente encara encarando só o necessário. Não é um problema de saúde mais a falta de dinheiro. Uma briga na família mais a falta de dinheiro. Ou a briga na família por causa de falta de dinheiro, certo? Dinheiro é pra te trazer tranquilidade e não o contrário. O investimento é pra te gerar essa tranquilidade e não o contrário. Então se você tem foco na rentabilidade, o que que isso te gera? Angústia. Você tá o tempo todo lá olhando, nossa, mas será que eu tô fazendo o investimento que mais rende? Será que eu tô no melhor investimento? Será que é isso que rende mais? E aí se você aceita um investimento que rende muito mais e entendeu que ele é mais arriscado, aí é outra angústia. Caramba, fiz esse investimento, será que eu vou perder? Tô preocupado, tô com medo de perder o dinheiro e tal. Não é pra isso que você guarda e investe. É pra ter tranquilidade e não angústia. Se você guardar mais, então, se ao invés de 10 você tiver 11 pra investir, você não precisa buscar rentabilidades muito elevadas. Seu resultado vai ser suficiente lá pro seu futuro, sem que você tenha essa angústia de assumir mais risco ou de ficar dedicando muito tempo a escolher aquilo que é melhor, que rende mais. Porque não existe o melhor investimento, isso pode ser tema de um outro vídeo. Quer ver um exemplo disso que eu tô falando? É evidente que a rentabilidade importa, não tô dizendo pra você esquecer o seu dinheiro, deixar a poupança, nada disso. A rentabilidade importa. Mas não é assim, vou pôr foco naquilo que rende mais. Não é isso. Quer ver um exemplo disso que eu tô falando? É o FGTS. Fundo de garantia por tempo de serviço. Quem é assalariado, quem tem carteira assinada, obrigatoriamente tem que guardar um dinheiro que vai pro FGTS. É obrigatório, você não tem opção de não guardar. Você ganha X menos 8% que vai lá depositado pro FGTS. Então você guarda, o FGTS te obriga a guardar dinheiro. E esse dinheiro ele é investido. Sabe qual que é a rentabilidade do FGTS? É péssimo. É uma vergonha, pra falar a verdade. É quase que um roubo ao trabalhador, a trabalhadora brasileira, a rentabilidade do FGTS. É menor do que a poupança, é menor do que a inflação. É um horror a rentabilidade do FGTS. Mas sabe o que acontece com muita gente? Passa um tempo, antigamente recebia uma cartinha, um extrato, né? Hoje em dia é um aplicativo no celular. A pessoa vai lá ver o saldo dela do FGTS e fala Caramba, eu tenho tudo isso de dinheiro, eu não sabia. Por que que tem tudo isso de dinheiro? Porque guardou. Porque foi obrigado a guardar. E investiu com uma rentabilidade ruim, péssima. Ainda assim, passado um tempo, o tempo é importante nessa relação, né? Quanto mais tempo é um fundo de garantia, por tempo de serviço. Ou seja, você vai guardando obrigatoriamente 8% do seu salário lá e aquilo vai rendendo um pouquinho de nada ao longo do tempo. O que que acontece com o passar do tempo? De repente você olha e fala Nossa, nem imaginava que eu tinha todo esse dinheiro. Para algumas pessoas, o FGTS muda completamente a vida. Olha que interessante uma matéria que saiu no começo de 2024, no Valor Invest, sobre quem compraria um imóvel 100% à vista. A maioria das pessoas que a gente conhece está lá pagando um financiamento imobiliário e tal. Tem gente que compra imóvel à vista. O resultado da pesquisa pode te surpreender. O primeiro 47% das pessoas por entrevistadas disseram que gostariam de comprar um imóvel à vista. E 11% pagariam tudo só com saldo do FGTS. Então esse dinheiro que você nem percebeu que guardou porque foi uma obrigação guardar esse dinheiro e que rendeu muito pouco pode chegar a um montante suficiente para comprar um imóvel à vista. Ou, lógico, depende do tamanho do imóvel, do preço do imóvel, mas pelo menos da entrada num imóvel, pagar a parte relevante de um imóvel com algo que rendeu pouco, mas que você teve, foi obrigado ou obrigada a guardar consistentemente com disciplina todos os meses, não importa se faça chuva ou faça sol, todos os meses você guardou. Então o foco é esse, é guardar o dinheiro. Lógico que você vai guardar o dinheiro e vai investir em coisas que rendem muito mais do que o FGTS, e para isso não é preciso assumir risco, é porque o FGTS é muito ruim mesmo uma rentabilidade dele. Então, eu acho que você entendeu o foco aqui desse vídeo, desse texto do Bora Investir, não é falar da rentabilidade, é falar da importância de você guardar dinheiro. Ah, de você dar foco na coisa certa, guardar dinheiro. Porque muita gente está lá se esforçando, aprendendo, investindo, mas investindo menos do que poderia, porque poderia guardar mais. Então eu vou fazer algumas brincadeiras agora sobre guardar dinheiro. Guardar dinheiro tem que doer. Como assim, professor? Tem que doer. Guardar dinheiro tem que doer. Tem que ser que nem fazer exercício. Você vai lá fazer exercício, vai na academia, você fizer uma sessão de exercício, sei lá, de uma hora, voltar para casa sem suar e sem ter uma dorzinha em alguma parte do corpo, você foi passear na academia, né? Convenhamos. Se é para fazer exercício mesmo, vai doer, não vai doer? Não vai fazer esforço? Vai suar, vai doer o braço, vai doer a perna? Aí que você fala, nossa, fiz exercício mesmo. Guardar dinheiro é a mesma coisa, tem que doer. Se você está guardando dinheiro sem suar e sem doer, parabéns. Se você está guardando dinheiro, isso vai mudar a sua vida, isso é importantíssimo para o seu futuro. Mas dá para guardar mais. É como se você fosse fazer uma sessão de exercício e voltassem para casa sem suar ou tendo suado só um pouquinho. Só que eu podia ter sido ali mais, pegado mais firme no exercício. Com dinheiro é a mesma coisa. Está fácil guardar, você não está nem percebendo o que está guardando, então dá para guardar mais. Não está doendo é porque dá para guardar mais. Se esforce, acham um ponto de equilíbrio entre viver a vida, curtir, viajar, fazer o que você gosta de fazer, mas guarde mais dinheiro do que você está guardando agora. Certo? Então, se você faz uma sessão de exercício e não sente nem uma dorzinha, essa carga está leve. Então é a mesma coisa com dinheiro. Se esforça para guardar um pouco mais. Seu presente vai ficar muito mais tranquilo. Quando você tem dinheiro guardado, tem a tal da reserva de emergência, isso é uma tranquilidade impressionante, que, como eu falei, não resolve todos os problemas da vida, mas o dinheiro deixa de ser um problema e, pelo contrário, ele passa a ser uma solução, ele passa a ser um ponto de apoio quando a gente tem um problema e uma tranquilidade quando a gente fala, pô, mesmo que aconteça alguma coisa, aí eu tenho uma reserva, eu tenho de onde me virar por um tempo, né? Então, guardar dinheiro muda a sua vida mais do que financeiramente, tá? Seu presente fica mais tranquilo, você tira o foco de escolher investir naquilo que rende mais, você vai ter menos angústia e menos preocupação com os resultados. E no futuro, não precisa nem dizer, né? Que o futuro também vai ser bem mais tranquilo, você vai colher o fruto desse esforço que foi feito. Tendo guardado mais e feito investimentos menos arriscados, você vai ter ganhado mais do que perdido com os investimentos. Vou repetir, perder a gente vai perder. Se você guardou bastante, teve um montante maior para investir, você não precisou se preocupar tanto em escolher aquilo que rende mais e, consequentemente, aquilo que tem mais risco de perder. Então, você vai ter perdido menos ao longo do tempo. Vai ter feito o caminho esperado. Para frente, para trás, para frente, para trás, só que ele é mais passos para frente do que passos para trás, certo? Então, vai ter ganhado mais do que perdido com os investimentos e, com isso, garantido uma boa quantia para usar na sua melhoridade, na sua terceira idade, seja lá como você prefira chamar, a aposentadoria, a velhice mesmo. Como em tudo, o segredo está em encontrar um equilíbrio, né? Ter disciplina, ter constância e ter equilíbrio. Você faz lá a sua academia, seus exercícios e tal, e nem por isso você deixa de curtir um docinho e uma sobremesa de vez em quando. Então, você tem que ter constância, disciplina, vou ter foco, vou comer a saladinha, vou evitar comer demais, vou fazer exercício e tal, isso vai ser importante para a sua saúde, para perder peso e tudo mais, mas não significa que você nunca mais vá comer uma sobremesa. Não é assim, certo? Você já provavelmente encontrou essa constância e esse equilíbrio se o assunto aí é peso, saúde, fazer exercícios. Ninguém fala nunca mais na vida vou fazer um gasto desnecessário, nunca mais na vida vou comer uma sobremesa gostosa, não é isso. É encontrar o equilíbrio, porque daí dá para fazer as duas coisas, certo? Guardar sempre e o máximo possível, mas sem deixar de desfrutar o presente. Basta evitar os excessos e gastar com mais sabedoria. Dá para equilibrar as duas coisas. Assim como você faz exercício e de vez em quando se permite uma boa sobremesa. Sabe que gastar menos às vezes vem simplesmente de gastar melhor, trocar alguns gastos. Se você olhar, sempre tem alguma coisa que dá para cortar de despesa. Dizem que despesa é que nem unha, de tempo em tempo você tem que cortar porque elas vão crescendo quase que sozinhas. Dá para cortar despesas, mas não precisa ficar cortando tudo. Às vezes uma substituição, gastar melhor, por exemplo, não vou detalhar isso aqui, mas parar de pagar juros já faz com que sobre dinheiro. Juro no Brasil é super alto, então tem quem ganha juros e quem pague juros. Quem ganha juros, que é quem investe, acelera, cresce o patrimônio. Quem paga juros, manda para trás. Então gastar melhor, às vezes você pode comprar a mesma coisa que você queria, mas compra à vista com desconto, já vai sobrar dinheiro e tal. Mas não vou entrar nesse nível de detalhe aqui. Bom, se você tem disciplina, ótimo. Então vai lá, faz uma forcinha a mais, sente que você não está doendo, dá um jeito de guardar um pouquinho mais. Agora, se você não tem disciplina, eu quero deixar um recado final aqui nesse vídeo. Você entende que precisa guardar dinheiro, é isso que vai mudar a sua vida, é isso que é mais importante, inclusive, para o seu patrimônio a longo prazo. Então, duas coisas. Primeiro, automatiza. Automatiza. Tem lá, cada vez mais, nesses bancos novos, digitais, a caixinha, o corquinho, uma forma que você já coloca lá automaticamente. todo mês, no dia tal, entrou dinheiro, já, pumba, sai dinheiro da conta corrente, vai para um outro lugar, vai para uma aplicação. Tesouro direto, a mesma coisa, você pode automatizar investimentos mensais no tesouro direto. E nada disso é irreversível. É impressionante como as pessoas têm medo. Nossa, mas eu vou fazer isso, aí todo mês eu vou guardar esse dinheiro? Será que não vai faltar? Será que eu não vou ficar sem dinheiro para me divertir? Gente, um dinheiro que está pagando para você mesmo. Não é irreversível. Se você perceber que exagerou aí na conta, você vai lá e muda a programação, ou cancela a programação. Não tenha medo de começar. Pense o seguinte, eu vou começar a guardar automaticamente, e se eu perceber que eu exagerei, eu vou lá e diminuo o tanto que eu guardo por mês. Mas, inverte o negócio. Começa a guardar primeiro para ver se dá certo. Ao invés de não guardar por achar que não dá certo. Inverte o processo. E aí, essa inércia que a gente tem de ser resistente às mudanças, ela começa também a jogar a nosso favor. Certo? Então, primeira dica, automatize. Segunda dica, que você pode acumular, automatiza e ainda faz a segunda dica aqui. Que é o seguinte, que é associar, guardar dinheiro com algo que te dá prazer. Crie uma regrinha para você. E associe, guardar dinheiro com algo que te dá prazer. Por que tem essa imagem na sua tela? Agora eu vou contar uma história da minha esposa. Você imagina o quanto eu encho o saco da coitada pra ela guardar dinheiro. Eu, professor de finanças, especialista em finanças, investimentos, a minha vida é falar disso. Eu encho o saco dela. Ela não tem disciplina pra guardar dinheiro. Então, o que que ela fez? Não foi sugestão minha. Foi muito legal. Foi uma ideia dela brilhante, por isso que eu compartilho aqui pra que você também tente encaixar isso na sua vida, na vida de quem você gosta. Foi uma ideia dela. ela adora vinho. Gosta de tomar bons vinhos, tem que comprar bons vinhos e você sabe que isso custa caro. Então, ela criou a seguinte regra. Tudo que eu gastar com vinho, eu tenho que pegar a mesma quantia e guardar pra investir. Então, ela vai lá, compra vinhos, gastou X reais, pega o mesmo valor, manda pra corretora de valores e me avisa. Ó, mandei tanto lá pra corretora de valores. ela associou um prazer dela a guardar dinheiro. E isso ajuda de duas formas, né? Ela sabe que o vinho vai custar o dobro, vamos dizer assim, né? Porque o tanto que ela gastar, ela também vai ter que pegar a mesma quantia e enviá-la pra investir. Então, isso ajuda ela também não passar da linha na hora de gastar o vinho, que é um prazer, é uma coisa gostosa, um gasto que ela tem prazer em fazer, mas também não pode se afundar gastando naquilo que gosta, naquilo que é um róbito, naquilo que não é essencial. Então, essa regra ajuda ela a não passar do limite na hora de gastar com o vinho e, obviamente, ajuda ela a guardar o dinheiro, associando a um prazer e não só apenas uma obrigação. Bom, espero que você tenha captado aí a mensagem principal que vai mudar a sua vida mesmo é guardar dinheiro, investir é importante, mas não tão importante quanto guardar. se você colocar foco em guardar dinheiro, você pode fazer investimentos menos arrojados que vão te dar menos preocupação, menos esforço na hora de escolher e aí o dinheiro já começa a te gerar tranquilidade desde já, ao invés de gerar angústia, certo? Veja, tem gente que tá angustiado porque não tem dinheiro guardado, tem gente que guarda dinheiro e ainda assim isso gera angústia. Por quê? Porque talvez esteja dando foco errado no investimento e procurar aquilo que rende mais e saber que tá assumindo muito risco. Guarda mais, investe de maneira mais conservadora, acabou a angústia, futuro garantido, presente mais tranquilo. Certo? Bom, tá aí, ó, eu sei que você já liu o livro mais importante de finanças, esse foi um dos primeiros textos que eu escrevi lá pro Bora Investir, conheço o Bora, conheço a minha coluna lá, vou deixar inclusive um link na descrição desse vídeo. Espero ter te ajudado, se discorda, fica à vontade pra fazer seus comentários, grande abraço e até uma próxima.